Antes mesmo que essa crise sanitária se instalasse, as Santas Casas já sofriam com um déficit histórico no repasse de recursos públicos para viabilizar os custos operacionais. Com a crise, em vez de ampliar o atendimento, houve até mesmo redução de serviços. E fechavam inúmeros leitos do SUS que poderiam estar atendendo historicamente. A crise vem sendo remunerada pelo Sistema de Saúde com um déficit de 60%, reconhecido publicamente pelo Ministério da Saúde. O socorro acabou vindo de particulares, da sociedade. Essas doações, nossas instituições, também nos levou a estar aqui agora, continuando de portas abertas, com nossos médicos, com nossos profissionais de saúde, com nossos provedores, com nossos diretores na administrativa, trabalhando incansavelmente para atendimento aos pacientes. O Ministério da Saúde reconhece o poderio da rede das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. São 2.940 entidades. Em muitos lugares, é o único hospital do município ou região. Houve iniciativas do Ministério para atendê-los em meio à crise. As Santas Casas e Hospitais Filantrópicos são responsáveis por 41,98% das internações de média e alta complexidade, além de executarem o maior quantitativo de cirurgias de alta complexidade. Houve também custeio dos HPPs no valor de R$ 86 milhões para tentar desafogar os hospitais, de modo que eles pudessem atender os pacientes de Covid. Além disso, houve a liberação dos R$ 2 bilhões em maio do ano passado, em virtude da lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Foram contempladas 1.651 entidades filantrópicas entre Santas Casas e Hospitais. Foram contempladas 1.651 entidades filantrópicas entre Santas Casas e Hospitais filantrópicas entre Santas Casas e Hospitais filantrópicas entre Santas Casas e Hospitais.